Chaveirinho com desenho do papai. Vamos lá? Em um papel com gramatura alta, peça a criança que desenhe seu pai. E escreva embaixo o nome do papai. Em seguida, vamos colocá-las em um plástico para plastificação. Vamos levá-lo à plastificadora. Para ficar bem seguro, plastifique frente e verso. Agora vamos recortar deixando uma borda do plástico. Em seguida, com o furador, vamos fazer furos na parte superior do desenho. Usei um cordão. Agora encaixei o cordão no desenho. E em seguida, coloquei a argolinha de metade. Está pronto o chaveirinho para presentear o papai. Arte manual na palavra papai. Para essa atividade, a criança deverá colar pedacinhos de papéis coloridos dentro de cada letrinha que forma a palavra papai. Em seguida, logo abaixo da palavra, a criança deverá escrever uma frase declarando seu amor ao papai. Com certeza, o papai vai amar essa arte feita pelas mãozinhas do seu próprio filho. Mais um modelinho de cartão para ser pintado e decorado pela própria criança. Para este cartão, o molde estará disponível no site. Peça à criança que pinte apenas a letra P com a sua cor preferida. Em seguida, a criança deverá escrever as letras que completam a palavra pai, usando tinta e pincel. Peça à criança que pinte apenas a pincel. Escreva uma frase de carinho para o papai. E está pronto mais um lindo cartão para o papai. Para realizar essa arte vamos precisar de fita crepe e nessa parte a professora deverá colar os pedaços de fita formando cada letra da palavra pai. Agora a atividade será realizada pela criança. Com prendedor e algodão na ponta a criança irá fazer batidinhas com a tinta guache. A professora deve disponibilizar para a criança várias cores e a criança irá deixar a arte bem colorida pintando toda a folha ou tela. Após secar bastante a pintura, É hora de retirar a fita e descobrir como ficou a arte. As crianças ficam encantadas ao ver a palavra formada. Não esqueçam de pedir a criança que escreva. No verso, uma mensagem de carinho para o papai.